E aí, pessoal, retornei pra gente só finalizar a nossa live, que o tempo esgotou, não consegui nem avisar que já estava esgotando o nosso tempo, mas dá pra gente continuar um pouquinho aí pra finalizar o assunto, Ana, e ainda queria fazer mais uma perguntinha pra você. Voltando. Olá. Oi, Viziane. O meu tempo esgotou, o Valmir me avisou do horário, mas não deu tempo nem de avisar, porque hoje eu estou vendo pelo tablet, no celular ele avisava os minutos, mas mesmo assim muito rápido, né? Então nem deu tempo de falar que o nosso horário já estava esgotando, mas já salvei, acho que deu certo dessa vez. E como a gente retornou, eu queria que você continuasse, acho que dá tempo de, antes de finalizar, eu queria fazer mais uma perguntinha, e aí depois a gente já pode finalizar e dar um tempinho pra alguém, se tiver mais alguma dúvida. Perfeito. Se consegue recapitular onde parou. Recapitulando, já se encaminhava, né, pra algumas estratégias, eu dizendo, são estratégias, entendendo que não temos receitas prontas, desconfiem quando alguém fala, faça isso e isso, somos seres muito múltiplos, cada um vai se identificar com algumas formas, mas procurem formas, o que não quer dizer pra gente não procurar formas, pra gente aplacar um pouco, diminuir um pouco a nossa ansiedade, né? A nossa ansiedade que é pra além da conta. Então que a gente possa realmente cuidar da nossa saúde mental, realizar atividades que nos façam bem, né, modificar os estilos, se você é muito da atividade física, também faça, utilize outras coisas, se você é muito, né, de estar em teletrabalhos, usar muito virtual, né, procure também as atividades físicas, artísticas, musicais, que derivem, que quebrem esse circuito, porque a vida é múltipla e se a gente fica só num movimento, isso é muito autômato, isso é muito robotizado, então a gente precisa sair um pouco disso. E o nosso psíquico e o nosso mental entendem como algo fixo e a gente vai causando mais ansiedade ainda e se potencializar, causa a angústia, como a gente discutiu há pouco. Pessoal que tá entrando, muito obrigada, Cláudia, Fernanda, Priscila, Viviane, tiveram outras pessoas entrando. Que bacana! Deixa eu ver. O Vinícius, tô vendo o Vinícius. Pessoal, tem algumas pessoas aqui, que bacana, que bacana. Eu quero retornar, pra gente continuar um pouquinho, né, e depois finalizar. Como você falou em relação à atividade física, eu queria reforçar um pouquinho, assim, como eu também na área da saúde, eu recomendo muito para os meus pacientes, porque além dos dentes, muitas vezes eu acabo sendo psicóloga também, embora agora eu já falo, tem a doutora Ana ali. Mas eu acabo tendo muitos casos, principalmente de bruxismo, ou as dores na ATM, e que estão bastante relacionados com a parte emocional. E a gente, assim, sempre recomenda um trabalho multidisciplinar, mas aí a gente sempre dá a dita, olha, precisa da parte medicamentosa, precisa da parte da terapia e precisa do exercício físico. Pra mim, tem várias coisas que você pode fazer, mas esses três são essenciais, né? Porque o medicamentoso, o ideal é que você come um período curto, porque um período prolongado, você vai acabar sendo dependente. Passou de três meses, você se torna dependente. Não que é impossível você sair dessa parte medicamentosa, mas aí você tem que ter acompanhamento do médico, fazer desmano, né? E ninguém quer viver a vida toda através de medicamento, né? Todo mundo quer viver bem. Mas pra isso a gente precisa de um acompanhamento, de várias questões. E quando a gente solicita que faça uma consulta ou uma avaliação, um psicólogo, um psicanalista pra fazer uma terapia, muitas pessoas ficam assustadas. A primeira coisa que a pessoa, alguns ainda falam, ai, não sou louco, nossa, não tô louco. Então é uma cultura, um tabu, assim, muito errado. Eu já fiz terapia, adorei, porque eu faria todos os dias. Né? Ajuda muito. Pois é, porque a ideia de um personal trainer, né? Por exemplo, você tá cuidando do corpo, claro que todas, com todas as especificidades, mas você tá cuidando do seu psíquico, você tá cuidando do seu emocional, das dificuldades que tem ali. Muitas vezes você conversar com um familiar, com um amigo, com uma amiga, é muito diferente de você ter um espaço de escuta clínica, onde há uma conduta sendo feita, uma técnica aplicada pra que aquilo retorne pra você e você consiga, a partir daí, elaborar pra sua vida uma situação mais saudável, né? Então, é muito diferente. É uma pena, porque não é loucura, loucura. Aliás, a loucura é muito difícil trabalhar em consultório. É, eu vou falar, assim, por mim, essas diferenças que eu assino nas pessoas. As pessoas têm preocupação quanto à ética, se vai julgar ou não, como vai ser, tem vergonha, às vezes, de determinado assunto. Mas eu costumo sempre falar que o terapeuta, ele está lá e não pra te julgar, é só pra te ouvir, né? E porque, às vezes, a gente não tem aquele amigo que você confia 100%, ou mesmo que você confia, será que você pode falar determinado assunto? Então, a gente tem sempre aquela preocupação. Já o terapeuta, não. Ele está ali neutro em toda a sua história, tem o código de ética, jamais aquilo ali vai sair dali, né? Então, não precisa ter essa preocupação, né? Que você está ali não pra julgar, somente pra ajudar, pra orientar, pra ouvir. Porque, às vezes, a gente precisa só que alguém ouça. E quando é um amigo, normalmente, ou alguém da família, ele não ouve, ele quer dar a opinião dele junto e que está, geralmente, com uma emoção. E está envolvido, né? Exato. Envolvido emocionalmente. E é por isso que os profissionais não acompanham alguém da sua família, amigos, né? Isso é algo muito claro, né? Então, eu acho muito bacana você destacar exatamente a importância do profissional e a ética dentro do setting, né? A gente jamais diz, né? O que foi falado, o que foi feito, as intervenções de forma alguma, até porque é um respeito com a vida como um todo daquela pessoa. Não me é direito a anunciar sobre isso. Eu costumo dizer que a pessoa pode dizer, né? O paciente, ele pode dizer o que foi conversado. Eu não aconselharia, mas tem total liberdade para. Eu é que não poderei falar, né? O que acontece. Isso não cabe. E, aliás, a gente tem um treinamento pra isso, temos técnicas pra isso, de sabermos separarmos. Mas uma das condutas também, pra nós, éticas, jamais atender um familiar. Isso não cabe. Não dá. Porque aí teria um envolvimento afetivo muito próximo. Sim. Uma outra coisa que eu queria ainda questionar com você antes da gente finalizar. Perfeito. Em relação à terapia, que é a TCC, que é a Terapia Cognitiva Confortamental, né? Você conseguiria falar um pouquinho como é realizado isso? Lógico que não é dar uma aula de psicologia, mas como é realizado, no que isso ajuda as pessoas no dia a dia, pra que ela entenda melhor o que é a terapia, o que ele vai fazer lá, além de você escutar o paciente. Como que é feito isso? São essas orientações que a gente deu, tipo, de esporte ou não? Como que é? Como que é? O que significa essa Terapia Cognitiva Comfortamental? Tá. A Terapia Cognitiva Comfortamental, atualmente, na formulação dela, o grande expoente é o Skinner, né? E a partir do Skinner, você teria como trabalhar com as respostas ao meio ambiente e adaptar essa pessoa, de acordo com o comportamento dela, a esse meio ambiente. Então, conforme a situação que eu tenho, a diversa, eu preciso fazer o quê? Modificar esse comportamento pra que eu possa resolver essa situação. Então, uma pessoa, por exemplo, tricotomia, ela fica tirando os fios de cabelo. Nós vamos ter que trabalhar com essa ação recorrente e fazer com que ela mude o seu comportamento, pra que ela pare de ter este hábito recorrente. Então, a Terapia Cognitiva Comfortamental, de pessoa para pessoa, terá que ser avaliada. E no que for avaliado pelo psicólogo, ele traçará algumas metas pra que esse comportamento, né? Ele possa ser modificado para um bem maior deste paciente. Só que isso é singularmente. Não dá pra você fazer uma mudança comportamental no processo operativo do paciente A pro B. Por quê? Porque são diferenciais. Então, é caso a caso. Como eu disse naquelas orientações, cada um deve buscar a sua forma de equilíbrio psíquico, mental e físico, tentando, se você faz em excesso uma atividade, pra quebrar, faça outra. Mas quem vai saber qual a que mais se adequa a si é você mesmo. Mas faça. Pratique essa quebra no comportamento. Então, o que não podemos fazer é cópias. E nós estamos cheias de pessoas dizendo que o mesmo padrão serve pra todos. Quando eu envolvo biopsicossocial, jamais eu posso dizer isso. Aquilo que pra um é adequado, pro outro será ansiogênico. Vai ser muito ruim. Então, a gente precisa observar o nosso comportamento, aquilo que é nocivo e tentar mudar. O terapeuta cognitivo-comportamental, ele vai incidir sobre isso. E auxiliar esse paciente a modificar seu comportamento nocivo. Suplantando, substituindo, outro tipo de comportamento proativo e benéfico. Mas é caso a caso. Oi? Individual, né? Individual. A gente tem umas orientações, mas com maior incidência, vai terá que ser individual. Com toda certeza. Na verdade, você vai tentar descobrir a causa disso e auxiliar na conversa, na ausculta. Auxiliar a pessoa a descobrir como ele vai corrigir esse comportamento. Na verdade, você só vai auxiliar. Auxiliar, não é você que muda o comportamento. A própria pessoa, você só vai auxiliar que ela consiga buscar uma atividade, uma forma de que ela consiga mudar esse comportamento. Se adaptar e modificar esse comportamento. Falando desse tipo de técnica que você falou, que é uma das mais fortes. Nós temos a psicanalítica, que é a minha vertente. Temos a linha cognitivo-comportamental. Eu não quero entrar muito em detalhes do trabalho de coach, não é isso? Mas é que o coach usa bastante, hoje, algumas coisas da psicologia. E muitas pessoas... Ele acha que fazer o coach vai resolver alguns problemas e não é... Eu fico muito... Olha, Sueli, eu acho que isso vai abrir até para uma próxima live. Eu fico muito preocupada. Eu fico muito preocupada porque está sendo veiculado de uma forma muito homogenizante, muito igual a algumas técnicas de coaching. E a gente esquece que, por exemplo, a gente falava há pouco da ansiedade. Eu dizia que vários pacientes sabem, têm consciência da sua situação, mas não conseguem. Isso fica muito mais angustiante para essas pessoas, porque elas têm consciência, mas elas não conseguem diminuir as crises ansiosas. Então, quanto mais elas têm consciência, mais elas não conseguindo modificar essas crises ansiosas, o que vai acontecer? Isso vai ser muito mais torturante para essas pessoas. E é muito complicado quando você faz essa homogenização dos coachings, como se fosse... Basta... Mindset. Basta eu mentalizar algumas coisas e tudo resolve. Nós sabemos que não é assim. Talvez, para algumas situações pontuais, ok, bem-vindo. Mas para tudo e para situações muito arraigadas e profundas, não. E as pessoas não têm essa noção. E às vezes ficam se achando incapazes. Então, me preocupa muito algumas imersões que acontecem. Depois, várias pessoas ficam extremamente mobilizadas, porque acaba atingindo o emocional, o psíquico, e aquele profissional, muitas vezes, do coaching, não está preparado para lidar com uma situação muito adversa. E que ele pode destamponar, porque ele está mexendo com o emocional. Então, é preocupante. Porque assim, estimula a energia da gente a buscar correr, mudar a forma de pensar. Mas que em algumas situações, é mais profundo, né? E se não trata esse mais profundo, a gente pode, com essa energia toda, causar frustração por não alcançar o que é prometido, né? Ou você tampona, né? Você tem algo que está extremamente corrosivo, e você tenta pôr uma superficialidade. Só que aquilo vai continuar se corroendo mais. E muitas vezes, o que acontece? Passado-se algum tempo, aquela pessoa tem uma crise. É o que geralmente acontece, né? A pessoa acredita, e é essa a grande preocupação, no retorno, né? A pessoa vai segurando tanto, vai tentando alguns subterfúgios muito pouco efetivos, e daqui a pouco, passam-se algum tempo, e ela tem uma crise, só que ela não consegue identificar que aquilo foi se arrastando desde lá de trás. E que aquilo foi degringolando, né? Então, ela não conseguindo fazer isso, o que ela vai fazer? Ela vai aguardar a situação ficar pior, mais delicada, e vai fazer com que depois seja muito mais delicado o processo de tratamento. Porque ela vai estar em carne viva, vai estar muito fragilizada. Então, é uma preocupação muito grande. E é o que a gente está falando agora, de pessoas que estão tentando se controlar demais, e não, e já fugiu, não estão conseguindo, e quando retornar, essas pessoas muito possivelmente podem vir a ter um tipo de crise, né? E isso sendo uma escala muito grande. E todo mundo não entender por que está acontecendo, né? Porque muitos acabaram, né? Não cuidando muito da sua saúde emocional, da sua saúde psíquica. Achando que está tudo bem. Um dia depois do outro, um dia depois do outro, um dia depois do outro. Só que esse um dia depois do outro, para o emocional e para o psíquico, não tem. Eu tenho que cuidar todos os dias. Não dá para ser dessa forma atropelada. Nossa, algumas pessoas, muito obrigada pela presença. Agradeço muitíssimo. Vamos nos despedindo. Vamos nos despedindo, senão prolonga muito, né? Agradecendo, era uma despedida. Agradecendo muitíssimo. Sempre, mais ou menos, a próxima será no dia 13 de setembro. A gente vai discutir síndrome do pânico. Começamos às 19h30 e todos bem-vindos. É um espaço para orientação sobre algo vinculado à saúde mental, à saúde orofacial, à estética. Então, a gente vai estar dialogando bastante. Então, um beijo a todos. Muito obrigada, Sueli. Novamente, amei. Muito, muito obrigada. Um beijo. Juntei muito também hoje. Obrigada, pessoal. Espero vocês na próxima live. Muito obrigada por acompanhar a gente, por retornar novamente, depois que esgotou o prazo. Agradeço por toda a participação. Se quiserem deixar alguma dúvida, alguma sugestão, só deixem aí nos comentários. Depois, durante a semana, a gente vai olhando e responde. Ou surge aí uma nova sugestão para as próximas lives. Obrigada, pessoal. Tchau, até mais. Boa semana para vocês. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Sueli. Tchau. Tchau.